Vaso, vaso novo, transformado pelo Senhor. Vaso, vaso novo, restaurado pelo Senhor Jesus, do vaso novo de Jesus. Aqui, neste lugar desconhecido, aqui, neste lugar desconhecido, aqui, neste lugar desconhecido. Obrigado, Senhor, por eu ver o dia amanhecer. Te agradeço, Senhor, por me proteger, ao anoitecer. Este mundo não dá mais pra viver, sem o ar, proteção. Oh, Pai, meu Pai, não dá pra viver, nesse mundo, sem Jesus. Não dá pra viver, nesse mundo, sem Jesus. Pai, me dá a Tua unção, e a minha salvação. O tempo está passando, e o Senhor está voltando. Não dá pra viver, nesse mundo, sem Jesus. Não dá pra viver, nesse mundo, sem Jesus. Não dá pra viver, nesse mundo, sem Jesus. Não dá pra viver, nja, não dá pra viver, nja. Obrigado.